Bom dia a todos, eu acho que todo mundo já está bem ciente que a gente vem criando muitas oportunidades, infelizmente a gente não tem aproveitado da maneira como deveria. Isso é um fator positivo que a gente tem que continuar fazendo, aumentando ainda as chances de gols, porque isso nos leva a mais próximo da vitória. E um ponto negativo, eu acho que a gente vem tomando gols muito rápido, primeiro tempo principalmente ali, e isso torna o jogo mais difícil, porque você precisa correr atrás do adversário, isso desgasta muito a equipe. A gente tem entrado nos jogos sempre com o resultado, principalmente esses últimos três jogos, sempre correndo atrás do placar, e eu acho que isso é um fator determinante, onde a gente precisa entrar um pouquinho mais, não sei se é concentrado, um pouquinho mais entendendo mais o jogo, para não ser surpreendido, porque quando a gente sai, principalmente em uma Série B tão disputada e equilibrada como a gente tem esse ano, você saindo na frente do placar, o jogo torna-se um pouco mais, vamos dizer assim, fácil, entre aspas, para você, porque o adversário que vai ter que correr atrás, se expor um pouco mais, isso abre espaço e consequentemente as oportunidades também começam a aparecer e você tem a chance de matar a partida. E como é que você tem encarado, vocês vêm com os jogadores, a conversa entre vocês, esse começo de campeonato, é uma conversa de, pô, dá para ir melhor, dá para conseguir algo diferente, ou estamos no caminho, mas está faltando colocar o paludou, enfim, o que vocês têm conversado com isso? Cara, a gente tem se cobrado muito, assim, internamente, nós jogadores, conversado, porque a gente sabe que a gente pode ir muito mais do que a gente produziu até agora, né? Nós jogadores ali, a gente tem esse entendimento, principalmente esses dois jogos fora de casa, onde a gente deixou muito a desejar, na minha opinião, né? A gente foi muito aquém daquilo que a gente poderia fazer, né? Obviamente, respeitando também o adversário, porque a gente sabe que o lado de lá também são trabalhadores que trabalham, enfim, que têm a estratégia de jogo deles para também vencer a partida, mas a gente sabe da nossa qualidade, do nosso grupo que a gente tem, principalmente os jogadores que aqui estão, a gente pode muito mais do que a gente produziu, principalmente fora de casa, porque dentro da nossa casa, eu acho que a gente tem deixado uma boa imagem, por mais que não vencemos nosso último jogo, mas também temos que olhar para o adversário, né? O Cristina que vem jogando, acho que há dois anos juntos, né? Com o mesmo treinador e é um dos postulantes a acesso, né? E mesmo assim, a gente foi para cima, criamos várias oportunidades de gozo, né? Claras, inclusive, mas infelizmente não fomos tão assertivos, né? Em matar o jogo, e agora talvez a nossa conversa aqui seria outra, né? Então, eu acho que é melhorar um pouco o nosso aproveitamento, principalmente fora de casa, recuperar esses pontos perdidos que a gente perdeu agora dentro de casa, nesse jogo do Atlético-Guaniense. Tudo bem, Jair, bom dia. Bom dia. Mesmo não sendo ainda considerado o titular absoluto do time, eu acho que mesmo em quatro jogos apenas, você já viveu de tudo nesse time, né? Você decidiu o primeiro jogo, fez o gol entrando na área, entrou em alguns jogos, não foi bem em alguns, mas eu acho que na grande maioria você principalmente não se escondeu do jogo, né? E tentou, entrou e acertou. E aquela bola, cara, do jogo da última segunda-feira, você conseguiu dormir depois do que ele lança? Pô, meu amigo, eu acho que não tem sentimento pior do que quando tu tem uma oportunidade, né? De poder, enfim, novamente fazer o gol da vitória, né? Ser ali um cara decisivo, né? Cara, eu vou relatar aqui pra você como é que foi, porque na hora que a bola vem, cara, o campo também está muito irregular, né? Não estou aqui querendo transferir culpa ou coisa do tipo, não é isso. Mas a hora que a bola vence, a gente for analisar, a bola vem quicando. Então eu já tirei até o peso da bola, cara, porque eu falei, cara, não posso errar, não posso errar. Só que quando a bola vem, é um lance rápido. Eu venho e encontro a bola e a bola vem também rápida ao meu encontro. E eu tento tirar o peso da bola justamente se a bola não subir. E mesmo assim, a bola quica, eu pego embaixo dela e perco. Eu fiquei ali, assim, realmente abatido, porque era uma chance de ouro que a gente tinha. A gente ia virar um jogo e com certeza a gente iria vencer aquela partida se sai aquele gol. E, cara, eu sou um cara que me cobro muito, cara. Sou um cara que me cobro muito, porque trabalho muito pra isso. Trabalho muito mesmo. Sou muito profissional nessa questão de me cuidar, de trabalhar, de quando as oportunidades aparecerem, sempre ser o mais assertivo possível. E, infelizmente, não foi dessa vez. Mas não posso abaixar a cabeça também. Da mesma maneira como no jogo contra o ABC eu entrei e pude ser decisivo. Acho que a única chance que eu tive também. Fiz o gol. Nessa também não posso agora olhar pra trás e falar, não, agora também sou ruim, não presto e não estou valendo nada. Não é assim. É continuar trabalhando, porque, com certeza, o trabalho devolve aquilo que você faz. E eu tenho trabalhado muito e sei que vai aparecer novas oportunidades e, com certeza, o resultado vai ser diferente. Entretanto, na mesma partida, você também participou do lance e definiu o empate, que o Londrina conseguiu fazer o gol. Gostaria que você falasse daquele lance de Bênalti Criciúma. Reclama ainda mais sobre isso no pós-jogo. Até tem reclamação lá de Criciúma e isso respinga, obviamente, aqui. Mas gostaria que você falasse daquele lance. Foi realmente pênalti? Se você fosse o arco, você assinaria o pênalti? O que você pode falar disso? Ah, eu daria pênalti, né? Cara, eu até, assim, eu acho que é um lance muito interpretativo, primeiro. Muito interpretativo. Porque conversei com outros amigos, familiares, alguns falaram, Diego, acho que não foi. Outros falaram, Diego, acho que foi. Mas, assim, a minha opinião, por estar no lance, eu acho que quando você está com a bola, você tem o controle do lance. Você está ali querendo finalizar, querendo fazer o gol, qualquer coisa do tipo. É você que está no controle da bola. E quando eu driblo o cara e corto ele para mim finalizar, eu só olho exclusivamente para a bola. Eu não estou olhando o adversário. O adversário, ele vem por trás de mim e toma a minha frente. Eu não consigo ver ele. Agora, agora entra a minha opinião. Se ele dá o toque na bola e ele recupera a bola e eu chuto a perna dele, ok, tudo bem. O cara roubou a bola e eu acabei chutando ele. É eu, inclusive, é eu que faço a falta. Só que não, ele não tira a bola. Ele simplesmente toma a minha frente, inibindo o meu chute, a minha finalização. Um lance que poderia se ocasionar em gol. Então, eu acho que foi pênalti claro. Para mim, na minha opinião, foi pênalti claro. Porque eu tenho total intenção de fazer o gol, de chutar para fazer o gol. E o jogador me impede de eu finalizar. Então, o juiz deu pênalti, foi pênalti. Teve ainda até a ajuda do VAR. O VAR também disse que foi pênalti. Até conversei com o jogador também, com o atleta do Cristiúma. Ele disse que fui eu que chutei a perna dele. Eu falei, cara, mas se eu não chutar, eu queria chutar a bola. Você põe o pé na frente, como é que eu vou chutar a bola? Não tem como. Então, para mim, foi pênalti. E graças a Deus, o João Paulo conseguiu concretizar em gol. E, Jardim, voltando à questão do gramado do Estádio do Café. Você já jogou em algumas partidas em outros gramados. O que a variação você faz em relação a outros gramados? E ontem, assistindo a transmissão do jogo do Atlético-OMS contra o Chapecoense, o gramado do Antônio Ascioli foi muito elogiado pela Jardim Fux, treinador da Chapecoense. Isso facilita a vida de um jogador técnico como você? Sem dúvida, meu amigo, sem dúvida. Eu tenho visto até uma entrevista do São Paulo, que ele falando sobre que nós temos aqui no Brasil, principalmente, a gente tem se comparado muito à Europa, querendo copiar o que a Europa faz. Eu acho que parte, primeiramente, já pelo gramado, porque lá a gente vê os gramados são todos padronizados. Todos o mesmo tipo de gramado, a altura da grama, enfim, o tamanho do campo. Então, aqui no Brasil, a gente não vê isso. A gente vem de um jogo contra o Vitória, é um tipo de gramado. Vem aqui para o Café, é um gramado. Agora a gente vai lá para a Goiânia, é outro tipo de gramado, enfim. Então, isso dificulta também a nós, jogadores, essa adaptação. Porque quando você treina e joga em um tipo de gramado, a sua adaptação se torna mais fácil, melhor. E, obviamente, até na hora da finalização, a gente vem falando aqui que nós somos a equipe que mais finalizou na competição. e nosso aproveitamento talvez seja um dos piores. Então, eu acho que isso passa também pelo gramado, pelo quesito de gramado. Porque, não é querendo aqui transferir novamente as nossas responsabilidades, mas isso facilita muito, principalmente jogadores técnicos como eu. E a gente tem uma equipe técnica. Se a gente for analisar os nossos jogadores, são todos jogadores técnicos. Então, para jogador técnico e da maneira como a gente joga, querendo pôr a bola no chão, jogar em jogo apoiado, jogo aproximado, fazendo inversões de jogo, isso tudo facilita quando tem um gramado que nos ajude. Analisando os jogos do Londrina, o time, no segundo tempo, cai um pouco de produção, né? Foi assim que eu agradecer, eu sei que cresceu no jogo. Contra a Chapecoense, voltou muito bem no primeiro tempo, estava tomando os três gols na segunda etapa. Chapecoense dominando, jogo, inclusive, com outras oportunidades. E acerta o jogo do Vitória, que teve aquele cinco, dez minutos de goberna, que o Vitória já abriu o placar em Andiola. E aqui a gente observou isso também. No seu entender, a que se deve esse aspecto do segundo tempo do Londrina ser inferior ao primeiro tempo? E um outro detalhe, analisando o jogo do Atlético-Goyense, quando a equipe da Chapecoense, a gente observa que a equipe de Goiânia atua em linha. Facilita, de repente, o jogo de velocidade no Londrina? Respondendo primeiro a tua pergunta sobre o segundo tempo, nós jogamos com muita intensidade. O próprio Galo pede isso a nós jogadores, de jogar de uma forma muito intensa. E, principalmente, no primeiro tempo, a gente tem entrado de uma forma muito intensa, tentando já matar o jogo no primeiro tempo, fazer os gols, que nos dão essa tranquilidade para o restante do jogo. Então, o segundo tempo, nem sei te dizer se talvez seja cansaço, acho que não seja isso, porque nós estamos muito bem preparados fisicamente, e tecnicamente, taticamente, para exercer o nosso trabalho e nossa função. Mas, às vezes, talvez seja aproveitar as oportunidades, cara. Porque, se a gente faz um gol num campeonato tão competitivo como é a Série B, principalmente nesse ano, onde o nível está muito parecido entre as equipes, quem tem aproveitado melhor as oportunidades é que vai fazer diferença, porque depois o jogo torna-se mais fácil para você. porque é outra equipe que vai começar a correr errado e, muitas vezes, vai se desgastar de maneira errada. E, quando você está à frente do placar, você se posiciona, você consegue jogar de forma mais inteligente e organizada. E isso, talvez, aparenta para quem está olhando de fora, que a equipe está melhor fisicamente, a equipe está melhor postada dentro do campo. Então, é aproveitar os detalhezinhos, cara, os detalhes que fazem toda a diferença numa competição como a Série B. A tua outra pergunta foi relacionada à velocidade. Eu assisti ontem um jogo do Atlético Uniense e Chapecoense e a gente viu um jogo equilibrado, onde eu acredito que, até no momento do segundo gol do Atlético Uniense, a própria Chapecoense estava mais próxima do segundo gol do que do próprio Atlético Uniense. Então, a gente tem essa semana para trabalhar. Com certeza, o Galo já analisou essa partida. Nós vamos conversar internamente, criar uma estratégia para que a gente possa usar todos esses defeitos que a equipe do Atlético Uniense tem e também tentar controlar de forma positiva as qualidades que eles também mostraram nesses jogos. Então, é trabalhar agora essa semana. A gente tem uma semana cheia para descansar esses jogadores que vem dessa semana de gastante, da última semana de viagem e dois jogos fora de casa. E preparar bem para chegar lá e tentar recuperar esses pontos perdidos que a gente perdeu dentro de casa. Oi, Jardel, a gente percebeu que praticamente mudou um pouco nesse jogo de domingo, né? Com o estibolinho barato, um pouco mais jogando pelos lados e você mais posicionado, um pouquinho mais à frente, ao lado ali do Cabral. Você acha que essa ideia de jogo fortaleceu um pouco, meio que aquela compactação que o Luminense deixou um pouco a desejar e você se sente à vontade, assim, mais próximo ali, mais perto do seu trabalho? Eu vou dar a minha opinião, né? Obviamente que o treinador tem as convicções dele, tem as estratégias dele e a gente respeita e sempre vai dar o nosso melhor independente do sistema tático que ele definir para os jogos, né? Mas eu acho que a resposta foi muito positiva nessa mudança de postura nossa dentro do campo, principalmente as funções táticas, aquilo que nós vimos fazendo e aquilo que a gente se propôs a fazer nesse último jogo. Nós tivemos uma conversa, né, internamente, nós jogadores e comissão técnica, principalmente com o Galo, para definir algumas coisas que talvez a gente não estava entendendo muito bem ou algumas valências onde a equipe estava fazendo coisas boas e outras que a gente não estava entendendo muito bem. Então, para tentar chegar a um meio termo onde todos conseguissem performar o seu melhor, sabe assim? Dar o seu melhor mesmo. E eu acredito que foi muito positivo, cara, essa mudança. Não falo só porque eu entrei no time titular, não. Falo porque nós íamos jogando de uma maneira e quando você muda drasticamente de um jeito de jogar, onde você não está habituado a fazer, isso exige tempo, cara. Não é assim tão simples você chegar e você falar aqui, ó, Diego, faça isso e no próximo jogo você já vai fazer isso com excelência. Não é assim. E em um campeonato onde nós muitas vezes não vamos ter tempo para trabalhar, para conseguir fazer isso. Eu acho que foi em cima disso que a gente teve essa conversa, porque nós não tínhamos tempo talvez para ajustar esses detalhes e voltamos para o simples, voltamos para o normal com duas linhas de quatro, jogando com as linhas próximas. Talvez a gente estava muito espaçado nesses últimos jogos, principalmente fora de casa, onde o adversário fazia os gols. e eu acho que aquilo que a gente demonstrou nesse jogo acho que foi muito positivo. Nós continuamos criando as oportunidades e não demos tantas ao adversário. Então isso é positivo. E eu acho que a ideia é continuar fazendo isso, né, para que a gente consiga ficar mais próximo aí dos resultados positivos. Muito bem, Jornal. Bom dia. Bom dia. Com relação a essa mudança que já foi resultado no final de semana, você imagina que nesse jogo fora de casa, que tem uma expectativa também do time também voltado no ar, que pode ter já essa mudança de chave com os ajustes que foram feitos? Ah, sem dúvida. A confiança, ela está muito grande, né, internamente entre nós jogadores, comissão técnica, todo mundo. Obviamente que nesses dois jogos nós temos total consciência de que deixamos muito a desejar, fomos muito abaixo daquilo que poderíamos fazer, né. E eu acho que talvez dessa maneira, como a gente jogou nesse último jogo também, não sei o que o Galo vai trabalhar durante essa semana para chegar lá em Goiânia e tentar surpreender o Atlético Goianiense. Mas eu acho que a imagem deixada nesse último jogo foi muito positiva, né. Eu acho que as linhas ficaram mais próximas, não demos tantas oportunidades de gols para o adversário, como a gente vinha dando nesses últimos jogos, principalmente contra a Chapecoense e Vitória. dentro de casa, aqui no primeiro jogo a gente fez um bom jogo. Mas eu acho que é continuar, cara. É continuar dentro disso que a gente vem fazendo dentro de casa e tentar corrigir um pouquinho aquilo que a gente vem deixando a desejar fora de casa. Talvez pressionar um pouco mais a equipe, a adversária, não deixar eles se impor da maneira como eles, né, por jogar dentro de casa, tentar já 10, 15 minutos, já tentar fazer um gol. A gente entende que isso é normal, tanto quando a gente vem jogar dentro da nossa casa. Nós queremos já impor o nosso ritmo com 10, 15 primeiros minutos ali já para tentar fazer um gol, para dar essa tranquilidade. Então, é ajustar esses detalhezinhos que a gente vem pecando fora de casa, mas eu tenho total confiança que o nosso elenco é um elenco preparado, tem uma comissão técnica preparada para chegar lá em Goiânia e tentar surpreender eles e tentar voltar com pontos de lá. Três pontos que gostaria que você colocasse. Primeiro, a semana cheia para trabalhar, se você já se sente titular dessa equipe, e qual seria o seu recado para o concedor que está ansioso para ver a primeira vitória fora de casa? Só faz a primeira que eu lembrei só da segunda e da terceira. A semana cheia? A semana cheia de trabalho. Isso é importante, cara. Importante porque nós viemos de dois jogos desgastantes, onde a gente não teve um tempo, talvez, hábil para descansar e recuperar os jogadores. A gente voltou no sábado à noite de Salvador e já praticamente fomos concentrar, praticamente nem treinamos, não conseguimos nem treinar. E para esse jogo a gente tem uma semana cheia de trabalho. E isso é muito importante para a gente corrigir justamente esses detalhes, esses erros que a gente vem cometendo. Como eu sempre falo, a gente está sempre correndo atrás do resultado. Isso é muito ruim, porque isso desgasta muito a equipe e faz com que a gente fique muitas vezes exposto e propenso a perder as partidas. Mas essa semana, sem dúvida nenhuma, a gente vai trabalhar muito, vai analisar tudo o que o Atlético de Goianiense tem feito nesses jogos para chegar lá e tentar anular os pontos fortes deles e aproveitar os pontos fracos que eles têm e demonstrar nesses últimos jogos. Titularidade? Sobre a titularidade, cara, eu sempre, como eu sempre falo e reitero aqui para vocês, eu sou um profissional, sou um cara que sempre trabalho para jogar, quero jogar. E acredito que tenho demonstrado isso nos jogos. Contra a BC entrei e pude fazer o gol da vitória, ser decisivo. Depois, contra a Chapecoense, não fui opção. E depois, no jogo contra o Vitória, acredito também que entrei ali com, sei lá, 20 e poucos minutos no primeiro tempo e pude dar minha contribuição. Obviamente que não foi o resultado que eu queria, a gente queria ter saído de lá com outro resultado. E agora, nesse jogo, o Galo me deu a oportunidade de iniciar a partida. Pude ser importante ali no lance do pênalti, uma individualidade minha ali, e pude ajudar de forma direta no gol também do João. Então, cara, eu acho que venho numa crescente, venho trabalhando muito, venho crescendo dentro do campeonato. Obviamente que a gente tem que analisar aqui também que são quatro jogos só que a gente fez junto, um elenco novo, muitos jogadores, eu acho que metade do elenco está jogando junto agora pela terceira, quarta vez. Então, isso exige tempo, não é tão simples assim. Então, é um grupo que está em formação ainda, como sempre eu acho que o Galo gosta de frisar aqui para vocês. Mas eu quero meu espaço também, tenho trabalhado para isso e tenho tentado aproveitar as oportunidades que ele tem me dado. E espero que continue assim, que eu possa ser sempre importante para a equipe e sendo o Diego Jardel que vocês conhecem. Recado à torcida. Desculpa? Recado à torcida. É, a torcida é muito importante, como eu sempre falo aqui nas minhas entrevistas. A gente sabe que com o torcedor do nosso lado a gente se torna muito mais forte. A gente entende também que o torcedor está um pouco fragilizado, vamos dizer assim, por tudo que aconteceu durante esse ano, principalmente nesse primeiro semestre entre Estadual e Copa do Brasil, onde deixamos muito a desejar. Acho que foi muito abaixo mesmo, abaixo da crítica. Mas agora é um novo campeonato, é uma nova equipe, novos jogadores, um novo trabalho se iniciando. E a gente pede esse voto de confiança para o nosso torcedor. A gente precisa muito deles. Eu sempre falo que se o torcedor vem e nos apoia, isso torna a gente mais forte dentro do campo, porque o adversário que vem jogar aqui fala que hoje vai ser difícil, porque os caras lá são muito fortes dentro de casa. Então a gente precisa que o torcedor venha, compareça, que ele venha nos apoiar, que nos dê esse voto de confiança, porque sem dúvida, junto com eles, a gente vai se tornar mais forte do que já é.